Também hoje a Polícia Federal deflagrou uma operação que prendeu quatro suspeitos de invadirem o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Na operação Spoofing, agentes federais cumpriram quatro mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão em São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto. Quatro suspeitos de invadir o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, foram presos. A ação, determinada pelo juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Valisneide Souza Oliveira, mira uma organização criminosa que pratica crimes cibernéticos. A Polícia Federal já instaurou quatro inquéritos para investigar o vazamento de mensagens do celular do ministro. Trabalha-se com a hipótese de que tenha sido um crime orquestrado. De acordo com a PF, o nome da operação Spoofing tem origem em um tipo de tecnologia que procura enganar uma rede ou pessoa fazendo acreditar que uma fonte de uma informação é confiável. As supostas mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da operação Lava Jato foram divulgadas pelo site Intercept Brasil, que não revelou a origem para preservar suas fontes.